Minha equipe está passando aqui pelo novo aeroporto de Goiânia, na saída que dá acesso à BR-153. O cortejo saiu do hangar do estado agora há pouco, há poucos minutos. Passou por uma das avenidas principais do Jardim Guanabara. É um cortejo que, nas ruas, nas avenidas dentro da cidade, está seguindo a uma velocidade de 30 km por hora, acompanhado por vários carros de família, parentes, amigos, correligionários. E, ao longo do trajeto na rodovia, deve seguir a uma velocidade um pouco maior, em torno de 60 km por hora. O avião, Fred, que saiu de São Paulo, trazendo o corpo do prefeito Maguito Vilela, ele saiu por volta de uma hora da tarde, acabou só chegando aqui ao hangar do estado, em Goiânia, às 4h20. E por que todo esse atraso? A informação que a gente conseguiu levantar é que a aeronave teria sofrido uma pane, teria tido problemas e precisou fazer uma parada de emergência na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, para reparos. Não teria sido coisa grave, mas que necessitou, então, dessa mudança de rota, dessa mudança de planos. E, por isso, esse atraso foi chegar aqui às 4h20 da tarde, em Goiânia. Até cerca de 15 para 6, agora há pouco, foi o momento de preparação do caminhão do corpo de bombeiros, que está transportando o caixão com o corpo de Maguito Vilela, né? O caixão que vai no topo, no alto desse caminhão, como a gente vê nas imagens aí, acompanhado por policiais, bombeiros militares, para que possa ser feita essa despedida, essa última homenagem. A intenção, né? A gente estava até muito preocupado, achando que poderia cair uma chuva forte, chegou a chuviscar aqui na região e que isso atrapalhasse esses planos. Mas, até então, mesmo com esse atraso, segue esse roteiro. Pegamos agora já a BR-153, atrás do cortejo. Devemos seguir até ali próximo da GO-020 para ter acesso ao Paço Municipal de Goiânia. Por lá, deve ser feita uma homenagem rápida, eles não contam passar mais do que 2 ou 3 minutos. Está prevista homenagem aí da Guarda Civil Metropolitana, Romu, uma salva de tiros. Aí, então, eles retornam para a rodovia, seguindo para a Aparecida de Goiânia. Em Aparecida, devem fazer uma passagem ali, entrar pelo Terminal Araguaia, até a Prefeitura de Aparecida, né? Onde Maguito Vilela foi prefeito aí, por duas gestões. E lá, o hino nacional passando na porta também da Prefeitura de Aparecida. Homenagens, celebrações, despedidas, tudo muito rápido para que possa, então, retornar para a capital até o Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, onde também já tem uma estrutura toda montada, né? A gente acompanha desde as primeiras horas do dia, desde que foi noticiado o falecimento de Maguito Vilela, né? Às 4h10 da manhã de hoje. E ali, então, teria continuidade essa despedida antes do corpo seguir para Jatai, onde também deve passar por novas celebrações, homenagens, despedidas, e onde vai ser o sepultamento de Maguito Vilela. Então, a gente segue acompanhando várias equipes da Record TV Goiás, né? Pelas ruas, acompanhando, fazendo imagens, levando esse momento, né? De despedida da população, de amigos, de políticos. E a gente segue aqui pela BR 153. Fred?